Olá, galerinha do Mundo Yorkshire! Sejam todos bem-vindos a mais um novo vídeo no nosso canal. Caso você não seja inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário, curte, comenta, compartilha e venha fazer parte do nosso Mundo Yorkshire! Bom, galera, deixa ele fazer o show dele, que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Deixaram os rapazes entrarem e as crianças ficaram? Bom, o Theo tá bem animadinho, dei banho nele, gente, anteontem. É, tomou banho, fala pro pessoal, tomei, mas o meu pelo tá como, gente? Um pouco emboladinho, né? Tá um pouco emboladinho, porque aqui é uma área, como eu disse pra vocês, pra vocês que já assistem os nossos vídeos, né? Vocês sabem que aqui é, tipo assim, é bem aberto, né, gente? Então faz bastante poeira. Eita, Theo! Cuidado! Cuidado pra não machucar seu papai! É! Bom, gente, ontem não teve vídeo aqui no canal, porque tava uma correria total, mas hoje tá tendo vídeo. Bom, tô aqui, ó, o Dudu tá aqui dando aquela coçadinha de leve. Ai, tá coçando a orelhinha? Tá coçando? Olha lá, gente, eu sempre falo pra vocês, ou é pelo, ou é alergia, ou é poeira. Mas vamos lá! Ai, filho! Você tá se coçando? Vem dar um oi pro visual! É o Dudu! Ah, vai dar uma mãe! Ah, vai dar uma mãe! Aqui cada um tem um jeitinho de brincar, gente. Ah, pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega, 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 pega! Olha lá, tá vendo? Cada um tem um jeitinho, ó. Agora eu vou pro Nicão. Ai, cadê o Nicão? Ai, cadê o Nicão? Ai, Nicão, dá risadinho! Vai, meu amor! Ai, que risadinha gostosa! Ai, que risadinha gostosa! Ih, meu amor! Gente, ontem eu coloquei tanta ração, tanta ração, que hoje eu acordei e o quintal tá inundado de totô. Eu só tirei aqui da parte da frente. Ali, meu companheiro já saiu com o carro, e aqui, né, tava cheio de totôzinho. Aqui, ó. Tá ali bebendo a aguinha. Já vou reabastecer as vasilhas, né? Já tá quase na hora, mas primeiro eu vou dar uma organizada. Já, já vamos ter que comprar outro saco de ração, porque a ração praticamente já tá aqui pro meio, assim. E é isso, né? Vou dar uma arrumada nesse sofá deles aqui. Gente, esse pano aqui, ele fica... Eu vou tentar filmar pra vocês como que a gente deixa aqui, tá? Vamos ver se dá certo aqui, que é sempre uma gambiarrinha pra mim filmar pra vocês. Mas, gente, geralmente esse pano, ele fica desse jeito que eu vou mostrar aqui, ó. E aí ele aporta desse jeito, revirar. Ó. Pano, ele fica assim, gente, ó. Não, desce, desce. Desce, então. Desce. Ai, desce. Ó, esse pano, gente, ele fica assim, ó. Vem, deita. 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 Vem. Vem, Santana. Vem, menina. Ai. Esse pano fica assim, gente, entendeu? Só que a corda é desse jeito. Sempre assim, não é pro chão, é pro lado. Pra vocês entenderem um pouquinho como que funciona o negócio aqui. Bom. Ó, que lindo. Eu amei. Eu amei. Ai, vai ser a capa do vídeo essa daqui. Vamos passear? Top. Nicão. Um, dois, três e já. Olha aqui, hein, papai, tirar uma foto. Olha aqui. Hum, ó. Hum. Ah, eles não querem olhar agora. Mas, nossa, tava uma posição perfeita pra tirar uma fotinha do Nicão, do Tel, do Dudu e do Sadan. Falando nisso, gente, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como eu disse pra vocês, eu limpei só a frente, né? Mas, vem aqui. Cata aqui, gata. Olha aqui. Cocô. Cocô, cocô, cocô. Olha aqui, gente. Tá espalhado o cocô pela casa. Vocês tão vendo, né? Ali é meia mesmo que caiu, viu? Do varal. Mas, ó. Já, já também eu vou fazer um outro vídeo aqui. Porque, como eu disse pra vocês, a gente acordou praticamente quase agora. Então, já vou limpar os olhinhos deles. Inclusive, o da Tatá. Já vou gravar pra vocês um vídeo. Mostrando como que eu limpo, o que que eu uso, tá? Então, já vou postar esse vídeo hoje. E o da Tatá já vou postar amanhã, tá? Que eu já vou limpar os olhinhos deles. Mas o da Tatá, em específico, como que é sempre o que mais fica mais sequinho, vou filmar pra vocês. Tá? E aí, Dudu? Gente, tá faltando um. Tá faltando um. Tá faltando um. Quem que é? O Dot. Cadê o Dotinho? Cadê o Dotinho? Vamos atrás do Dotinho, vem. Vamos ver onde o Dotinho tá. Olha o pé. Saiu disparado. Vamos? Vamos, vamos. Vamos, vai. Aqui, o Dot. O Dotinho. O Dotinho. O filho, você tá aqui? Olha oi pro pessoal. Olha oi, pessoal. Olha lá. Comendo uma graminha? É. Que delícia. Bom, gente. Como sempre, eu tô filmando o dia a dia deles. E continue comentando aqui nos vídeos, que eu tô amando ver o comentário de vocês. Isso também tá me incentivando muito a continuar trazendo conteúdos, gravar vídeos pra vocês. Pro nosso canal, cada dia a mais estar avançando. Bom, falando em avançando, eu fiquei também muito contente, muito feliz que o nosso canal bateu 10 mil inscritos. Gente, vocês têm noção que são 10 mil pessoas? Muito obrigado por cada um que se inscreveu no nosso canal, que está aqui curtindo, comentando os vídeos. Eu tô muito feliz. E se você não deixou o seu like, deixe o seu like. Bom, aqui, ó. Olha o Dudu. Sadan também? Sadan, você também, filho? Vai comer graminha? Vamos passear? Vamos? Fala passear, o Sadan fica ali atento. E aí, o Sadan? Sadanzinho do pai? E aí, Dudu? Como que tá a grama aí? Tá boa? Deve tá mara, né? Porque ele tá amando. Bom, como eu sempre falo pra vocês, tô filmando o dia a dia, o que a gente tá fazendo. E também, gente, é um monte de saudade de ficar aqui com vocês, viu? Então, sempre que dá, eu amo gravar aqui pra esse canal. Que, como eu disse pra vocês, eu tenho dois canais, né? O mundo Yorkshire e um canal que é só meu ali. É um canal que eu falo sobre tutoriais e outras coisas. Mas, eu amo estar aqui com vocês. Porque, nossa, eu me conecto muito, assim, com o mundo que eu amo. Que é o mundo dos cachorros, né, gente? O mundo dos pets. Ó. Cadam com a sua beleza. Todos lindos, saudáveis. É, meus amores. Olha, a gente é maravilhoso, pai. É, a gente é maravilhoso. Ó, o Nicão. É, Nicão. E o teu. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado do nosso vídeo, do nosso mundo Yorkshire. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. E comente aqui que eu tô amando ver o comentário de vocês. Então, é isso. Beijão e até o próximo vídeo do mundo Yorkshire. E o outro lá, ó. 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 Isso só foi eu falar. E é isso, galera. Tchau. 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 Tchau.